A CIDADE NO BRASIL 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 money minded, orientação para outra, orientação para a posição de ou asunto política etc. 662 Jesus para que você inieg certificate, e eu entendesse isso por que Jesusosis Ele diz que todas as discípulas Mr. Warner A 정ót혔 infinito para que eles possui Nós trabalhamos outros quase todas Você deveriaacionar os profissionalismos Você deveria desenvolvimentos os bolos Você deveria theological Você deveria fazer intelligence Você deveria feria medич� E se você tiver um profissionalismo sobre isso, você não quiser experimentar não conseguir. Se você não servir é um profissionalismo, é preciso fazer isso mesmo. Isso é o que você ama ou não é para você servir. No lato, no lato, no lato ou no morrinho, no lato ou no lato. No lato, no lato e no esmagou. No esmagou o profissionalismo. Você tem pessoas profissionais. Profissionalismo integrado. Mas vemos que tem que servir o profissionalismo para o espírito interior, o espírito espiritual, para o patriotismo. Mas o patriotismo é difícil de servir, difícil de servir para o chamamento para o que Jesus está fazendo, para o que Jesus está fazendo, para o que Jesus está fazendo. Mas o patriotismo não sabe o que ele interessa o profissionalismo. E ele interessa que ele interessa o que ele interessa o que ele interessa, o que ele interessa o que ele interessa. Para ele interessa, ele interessa a nossa nação, ele interessa a nossa pátria, ele interessa a nossa sociedade. Então a leitura do Evangelho é o que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo o discípulo de Sira, que a sua filha é Sira. E Sira responde a sua maneira imediata. Então, Sira é o profissionalismo. Então, Sira é o novo profissionalismo. E Sira é o pescador dos homens. Então, Sira é o profissionalismo. Mas Sira é o espírito do patriotismo. O patriarismo é o grupo, o patriarismo é o que ele interessa a nossa nação, que é a nossa nação. Quando você morre, o espírito do patriarismo é o nacionalismo. O nacionalismo, o nacionalismo é o que ele interessa. Jesus convida a sua esposa e a sua alma, a sua alma e a sua alma, que seja mais atenta. Jesus está a graça e a sua alma, a sua alma é a morte. Jesus está a graça e a sua alma é a responsabilidade. A sua alma é a morte, a sua alma é a muita orientação. moristam lá oz para oz, lá oz para a posição, lá oz para o poder, mas é o serviço, ato servir. Mas o povo tem, eles são na ilúlia, eles são na mar, eles são políticos, eles são econômicos, eles são artísticos, eles são seres, eles são serviços e a média, eles são agricultores, eles são pescadores, eles são desenvolvidos nação de uma maneira que a gente faz. Eles são feridos, mas tem direito, é aitzer, é o splendor, é o mais importante para Mas tem que manifestar, para o bem, é o especialista, é o responsivo, espírito, um patrocinismo, crianteiro. Mas tudo é patrocinismo? Isso é muito bom. Então, a palavra é legal para o serviço, para o serviço de luta, para o serviço de domínio, o amor da população, é legal para o povo. Assim, souvent, a palavra para o espíritu patriótico. A palavra para os nossos nyos, o que nem o povo, em relação à lei, em relação à lei, é o que não faz. Apenas falham Apenas falham O acaso é o da Tenda Na actualização O Canto é o da Tenda Não há uma tendência na inclinação 又 em concentração E o Canto é um desigual E o que diz O Boleto é o poder na posição Jesus tem um líder O Bolo é o do Canto E o que diz O Bolo é o do Canto Serviço é o domingo O profissionalismo É o que diz O que diz O pessoal O poder está O que diz O que diz O que diz Uma vez que há o Timor, para sempre há o Timor. Então, há uma responsabilidade para morrer a nossa sociedade, para a pátria, para a nação, para o Timor-Leste. Isso é muito graça. Há um profissionalismo, um espírito para o patriotismo para a pátria, para o raio, para o povo, para o povo Lula e para o raio Timor. Uma boa continuação, uma boa semana, uma boa reflexão, um bom serviço, um bom trabalho e uma boa reflexão a tua cliente, a tua dama e a dimensão importante e a chamamento a nossa irmã Timor-Leste, a nossa irmã Católica. Desejo, uma boa navegação na vida. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.